Ô Carlos Aluís se tem um artigo da OTAN que exige que os candidatos precisam não ter pendência eles vão passar por cima disso tudo eles querem a Ucrânia e a OTAN agora eles vão passar por cima sabe o que acontece gente se a OTAN aceitar a Ucrânia é uma admissão tácita que a Rússia está ganhando a guerra se a OTAN aceitar a Ucrânia é uma admissão tácita que a Rússia está ganhando essa guerra e as consequências são incalculáveis eu acho que serão as piores possíveis se depender de pessoas como o Guter é, mas é, essas figuras essas figuras, vamos ver como é que as coisas vão ficar eu também acho que a OTAN é uma milícia privada e nem é serviço das potências viu Brasil eu acho que é serviço dessas corporações grandes como a Black Rock essa coisa toda aí é uma milícia mesmo é a maior milícia do mundo eu não acho que olha gente vocês podem falar o que vocês quiserem mas a Ucrânia só virou quando o ucraniano conseguiu infantaria decente infantaria ainda é a base de tudo pessoal se você não tiver infantaria esquece drone esquece tudo esquece drone esquece tudo tá, essa que é a verdade esquece drone esquece essas coisas aí e